Vamos lá. Vamos lá. Pode ir. Ameaça mesmo. Agora ameaça. Faz pezinho. Boa vida. Isso. Vai. Isso. Isso. Corre. Não, vai soltar não. Vai lá. Isso. Cuide. Cuide, cuide, cuide. Agora ameaça ela. Agora ameaça. Isso. Boa filha. Cuide, cuide, cuide. Isso. 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 Vai, vai, vai. Isso. Isso. Foge, 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 foge. Foge. Nossa, agora ela deu uma rua de nada. Vamos lá. Pode ir. Vai. Cuide. Cuide. Ameaça ela. Cuide. Isso. Isso. Vai de novo. De novo. Vai de novo. Ameaça ela. Cuide, cuide, cuide. Vai. Boa. Kira. Touro. Estão esperando aqui a manobrinha que eu estou na mão. O touro até pulou ali, cara. Quebrou o pau. A madeira ali. Ele veio fazendo isso com a Kira. Então vamos lá. Iti. Os dois vêm mesmo. Isso aqui é fácil, pessoal. Eles vêm assim. Boa. Muito bom. Deixa. Deixa. Pronto. Deixa. Senta. Senta. Senta aqui. Muito bom. Estou trabalhando aqui em conjunto, pessoal. Estou aqui com uma manobrinha na mão. Eles estão assim. O que é isso? O que é isso? Caça. Isso aqui é caça. Eles vêm assim. Tá aí. Muito bom. E aí, pessoal. Estamos aqui com o tourão. Touro. Tourada. O vô menino vem fazendo o dever de casa, né? Esse cachorro. E assim a gente segue, tá? Tenho trazido ele aqui dentro de casa. Pra ele ficar bem familiarizado, né? Tendo mais vínculo ainda com ele. Não deixo ele aqui dentro de casa. O lugar dele não é aqui dentro. Mas de vez em quando eu deixo ele vir aqui. Pra gente estreitar nossos vínculos, né? Também, né? E isso é bom pro nosso relacionamento, né, pessoal? Aí a gente vai... A gente vai ficando... Vai funilando as coisas. Bom também... De vez em quando você leva isso... De vez em quando você leva o seu cão dentro de casa. Seu cão de guarda, né? Mas o lugar desses meus aqui é no quintal. Dentro de casa não. Mas de vez em quando eu trago ele aqui. Pimpão. Ei. 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 Isso. Estimulando eles, tá? Esse comando cuida. Eu vou parar de falar. Só no treinamento. Quando eles estiverem treinando. Eu vi também uma pessoa orientar. Que é bom preocupar. Não banalizar a palavra de comando. Que você usa. Um cachorro, né? É bom fazer isso também. Pessoal. É bom fazer que... Com que... Poupar as palavras, né? A palavra de comando. É isso, pessoal. Muitas pessoas... Orientam, né? Muitos criadores... Ao cão... Ao cão... Deixar o cão amadurecer. Pra que ele venha... Despertar. Naturalmente. Um instinto de guarda, né? Eu acredito numa coisa mais precoce. Acredito na... Estimulando. Ouvir outra pessoa dizer também... Muito legal isso que eu guardei pra mim. Que os quatro primeiros meses do cachorro... É essencial. Pra ele. Ele vai lembrar daqueles quatro primeiros meses ali. Do cachorro. Uma pessoa que tem muito mais tempo, que cuida, né? Um profissional da área. Orientou dessa forma. Então, eu já venho estimulando eles, né? O touro vem pra cá com três meses. Tá prestes a fazer sete. Então, eu vou... As fêmeas já vêm estimulando desde dois mesinhos de idade. E eu já venho estimulando elas. Ah, mas a Kira... A Kira, ela... Ela vem... Ela vem... Mostrando desde 20 dias nascida que a gente pegou ela. Erradamente, né? E um cachorro deve sair. Desmamar. Com 20 dias. Mas a gente pegou ela com 20 dias. E aí... Ela vem manifestando o comportamento de estranheza. Sempre foi assim. E até mesmo de dominância para comigo. Eu tive que dobrar ela, né? Eu tive que dobrar ela. E aí eu comecei a instigar elas, né? Estimular elas desde 90. Pedir alguém pra empurrar o portão. Não deixar ninguém ficar tocando neles. Entendeu? Na rua. E mesmo quando elas iam no colo. Eu não deixava as pessoas ficarem interagindo com elas. Falava-se até que o cão estava sendo adestrado. Que não foi vacinado. Mas você interagir ela com todo mundo. Deixar todo mundo botar a mão no cachorro. Fica difícil. Todo mundo que frequentar a sua casa. Pôr a mão no cão. Como é que você vai... Como é que... Você está passando a seguinte formação por cão. O perigo não existe. Não. Eu preferia sempre estimular elas que o perigo existe. Já ameaçar ela desde pequena, né? Com cuidado, pessoal. Provavelmente trabalhando de caça. De pisar no pé do cachorro. Do filhotinho. Ele vai regredir muito. Aconteceu esse erro com a Kira. Pisei no pé dela. Só que depois eu consegui reverter, né? Eu consegui aumentar a autoestima dela de novo. Né? É isso. O trabalho que a gente tem mostrado aí. O de caça. O cão sempre vence, né? Dá o negócio pra ele morrer. Luta um pouco. Deixa ele vencer. Uma vez que for filhotinho, né? Eu não sou nenhum especialista nisso, não. Mas o que eu tenho que fazer... No caso que eu não puder pagar um treinador de cão de guarda. Eu vou ter que agir. Sei que é limitado. Sei dos riscos, né? Pra não abaixar o cachorro. Né? Assisto muito. Alguns canais, né? Professores de cão de guarda. E vou extraindo o que eu puder, pessoal. E vou aplicando com eles. Tá bom? Então é isso aí. Né, Toro? A gente vai estimulando eles aí. Compartilha esse vídeo. Dê o seu like. Dê o seu gostei aí. Assista os vídeos. Se tem realmente gostado, né? Pegamos essas crianças pequenas. E tamo indo avançando aí. Até eles ficarem... Numa idade aí. A gente pretende continuar, né? É quando Deus permitir a gente ir em frente. Com eles mostrando os vídeos deles. Tá bom, pessoal? Deixa o seu gostei aí. Turo. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.